Desde o dia 22 de junho está em funcionamento a nova Zona Azul, que abrange toda a área central e quarteirões em volta da Santa Casa. O serviço de estacionamento rotativo foi regulamentado após publicação de decreto municipal. No documento consta que o tempo máximo de permanência continua na mesma vaga, será de até 3 horas. A tarifa será de R$ 2,00 para cada hora, podendo para o usuário do aplicativo, após a primeira meia hora de permanência na vaga, ser fracionado a cada um quarto, ou seja, 15 minutos, conforme mediação do tempo feita pelo sistema eletrônico. Houve a necessidade de a gente fazer esse novo decreto, até para deixar as regras mais claras, tanto para o consumidor e também para a empresa concessionária, que se sagrou vencedora da licitação que foi feita a concessão desse serviço. Nós colocamos aqui bem destacada a questão dos princípios básicos, vamos falar assim, a questão da tarifa, das competências, o que cabe à empresa, o que cabe ao município, e também, principalmente, valores e alguns procedimentos na questão das notificações e também das autuações por parte das irregularidades das pessoas que estacionaram indevidamente no sistema. O estacionamento rotativo funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aos sábados, das 9 às 13. O usuário poderá adquirir o e-ticket de estacionamento nos pontos de vendas credenciados. No entanto, por conta da pandemia, a empresa não conseguiu estabelecer convênios com lojas da cidade para a comercialização dos tickets. As vagas de Zona Azul podem ser adquiridas com os próprios monitores, que estão identificados e espalhados em vários pontos da área central, e realizar a compra em dinheiro. Outra alternativa é baixar o aplicativo. É só parar tecnologia. O parque que a gente destinou a essas vagas, elas já estão demarcadas, né? Também já estão com as placas sinalizando, e agora a gente pintou as guias todas de azul, até para diferenciar de onde é uma área de Zona Azul ou não. Então, a partir do momento que a pessoa entra nesse sistema, ele precisa procurar se regularizar. Então, através dos monitores que estarão andando pelas ruas, uniformizados, credenciados pela empresa, e também os pontos de venda, que também estão sendo identificados, cadastrados, o comércio, para que possa vender esse e-ticket para o consumidor. A maneira mais simples, e é o que a gente recomenda, é que a pessoa use o aplicativo, que é o meio digital, muito mais fácil, muito mais rápido e também mais econômico para a pessoa estar utilizando. Uma dúvida frequente dos usuários do serviço rotativo de estacionamento da Zona Azul em Barretos é com relação a estes avisos e tíquetes que ficam no parabrisa dos veículos de motoristas que não adquiriram a Zona Azul. Este aviso, que pertence à empresa que administra as vagas, não tem poder de multa. A infração só é válida se tiver um documento da Prefeitura como este, que pode ser aplicado por agentes de trânsito ou polícia militar. Caso isso aconteça, o motorista terá dois dias úteis para regularizar a situação, mediante o pagamento correspondente a 10% da multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então, se a pessoa, a partir do momento que ela estacionou lá, recebeu esse aviso, está devidamente identificado como irregular, essa informação chega para o agente de trânsito. O agente de trânsito chega no veículo e vai fazer uma multa, que é esse papelzinho aqui, que aí ele está lavrando uma multa do município, coloca aqui os dados, a irregularidade e tal, o enquadramento da multa, e a pessoa, a partir desse momento, ela tem que procurar a empresa para se regularizar no sistema. Essa multa, ela tem uma taxa de regularização, dentro de 48 horas úteis, a pessoa pode procurar a empresa e não a prefeitura, a gente deixou isso bem claro também, procura diretamente a empresa, que fica na 20, esquina da 15, e lá ele vai pagar essa taxa de regularização de 10% de um valor da multa, que é de R$195,50, ele vai pagar R$19,50. Desses R$19,50, a gente colocou nesse decreto que a pessoa, após o pagamento dessa multa, ela pode obter 3 horas de estacionamento gratuito para ele converter isso ao aplicativo. Também isso é um benefício que a gente criou para fomentar aí as pessoas, mesmo que foram penalizadas, ela tem um benefício para utilizar como horas futuras de estacionamento, só que esse benefício é válido somente para a questão do aplicativo. Dúvidas sobre o funcionamento ou compra de e-tickets podem ser esclarecidas na própria empresa, é só parar tecnologia, localizada na rua 20, esquina da avenida 15, área central de Barretos.